Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, lançaram Gun Game no Modern Warfare. Eu sou muito fã de Gun Game. Muito, muito fã mesmo. Quem acompanha aqui o canal sabe. E, cara, eu gosto muito desses Spider Games. Eu acho que é um fator essencial da franquia COD. Porque é muito divertido. Muito divertido. Você jogar com seus amigos. E, assim, eu acho que sempre tinha que ter isso aqui. É o tipo de playlist que tem que pôr uma vez e largar. Entendeu? Coisa que eles não fizeram nos últimos anos. Nos últimos anos ficaram rotacionando os negócios. Ah, tira isso aqui. Bota aquilo lá. Não gosto disso. Eu gosto de deixar tudo lá. Deixa os Spider Games de boa, tranquilo. Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser, não joga. Mas, assim, cara, tô muito feliz com esse daqui. Eu joguei uma outra partida. Não joguei, na verdade, porque eu tava só testando aqui. E deu um bug muito louco. Mas o que acontece? Também tem modo noturno nessa playlist aqui. E aí ele não funciona igual o realismo. Ele não vai, tipo assim, matar com um tiro na cabeça e essas paradas assim. Ele só é de noite mesmo. E funciona do mesmo jeito que todas as outras partidas. Só que de noite com mira a laser. Então, assim, cara, gostei bastante. Eu vou tentar dar uma tryhardada aqui pra ver se eu ganho. Sempre tem que ter um Kotoko aqui, né? Senão não é Modern Affair. Kotoko! Toma! Vai camperar pra lá, moço. Que arma é essa aqui? Não sei. Parece Akar. Parece Akar. Nossa, tomei uma bazucada. Mano, o cara já tá no 13. O cara já tá no 13. Véi, os malucos tão jogando isso aqui como se fosse final de COD mundial, véi. Eu joguei outra partida. O cara tava assim, ó. Camperando, deitando no chão. Toda porta que você entrava, ele te matava. Nessa casa aqui, ó. Véi, foi tipo, impossível. Deu três segundos e o cara já tinha ganhado, saca? Gente, relaxa. Esse aqui é jogo pra ser divertido, tá? Esse modo aqui. É pra ser legalzinho. Mas vou falar no 13. Que eu tô me estressando com essa bagaça. Porque, pelo amor de Deus, mano. Só dá camper. Eu acho que é contra todos. Eu fui jogar contra todos uns tempos... Eu fui jogar contra todos uns tempos atrás. Mano, é impossível. 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 Cara, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um contra todos tão parado. Os contra todos acabando por tempo, véi. Contra todos acabando por tempo, véi. Então, assim... Bizarro. 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 Eu espero que esse cara fique travado numa arma aí. Porque, mano... Os cara tá muito adiantado, véi. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá que eu fiquei uns três minutos tentando arrumar meu áudio aqui, né? Perdi uns três minutos de partida. Mas... Mas mesmo assim... Tinha que dar pra virar isso aqui, mano. Rapaz! Eu quero entender uma coisa. Se a progressão das armas é sempre a mesma... Ou se vai trocando. Porque eu tô com a impressão que vai trocando. Toda partida troca. Cara, eu amo isso. Eu amo isso. Eu acho muito melhor do que quando tem as armas fixas. Porque as armas fixas... A partida tem sempre o mesmo... Tem sempre o mesmo andamento. É sempre do mesmo jeito. Porque, tipo assim... Ah, começa com... Shotgun, muda pra assault, não sei o quê. Aí depois vem as snipers, aí para a partida. Aí sempre chegava das snipers e parava completamente. E quando é assim... Quando vai trocando as armas toda vez... Eu sinto que é uma partida um pouquinho mais dinâmica, entendeu? Então... Eu gosto mais dessa forma. Cara... Vamos... Vamos mais umas duas partidas aqui... Para a gente ver se a gente consegue ganhar. Porque essas galera estão tryhardando demais. Demais a conta. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Bora pra próxima. Bora, mano. Eu não quero nem saber. Eu vou tryhardar nessa bagaça aqui... Que os caras estão tudo... Nossa, pelo amor de Deus, mano. Os caras estão jogando essa porra tudo deitado no chão, assim... De um jeito mais bizarro. E a progressão das armas é diferente. Acabei de ver isso. Na outra partida eu não spawnei com essa arma, nem com essa 12 no começo. Ou seja... Que delícia, cara. Me manda mais armas diferentes. Quero todas as armas diferentes aqui nessa bagaça. Mano, eu vou falar um trem pra vocês. Eu fico puto quando eu perco isso aqui, velho. Não real, assim, sabe? Mas... Eu fico grilado, velho. Porque eu sou muito competitivo. E esse modo aqui... Mano, esse modo aqui é tipo assim... Quem tem o melhor domínio de todas as armas do jogo, basicamente. Que é justamente o que eu faço. Vocês sabem que o meu lance é dominar a porra toda. Por mais que eu seja sniper... E goste muito de jogar de sniper... Eu gosto de ter o domínio de todas as armas, entendeu? Então, assim... Eu fico grilado quando eu perco isso aqui, velho. Nossa senhora. Ah lá, já tem uns caras... Mano... Os caras tá em raiva demais, velho. Como que tem cara com 8 kills? Eu não morri nenhuma vez nessa porra. Meu Deus do céu. Agora que eu tô com 8 kills... Relaxa, galera. Relaxa. Mano... Ou... Tô tendo que tryhardar nessa bagaça aqui, velho. Mano, não sei quem você tá camperando. Cadê esse cara? Esse primeiro aí. Aí, vem no soco. Vem no soco. Vem. Vem, safada. Toma uma faquinha pra você. Você não quer? Quer brincar? Isso. Me dá uma... Nossa, é uma 12. Boa. Boa, 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 boa. Vamos manter. Vamos manter. O esquema é esse. Protege um lugar e fica. Não vou camperar no canto, mas vou ficar circulando aqui, ó. Circulando, circulando. A não ser que para de vir gente aqui. Que é o que eu acho que aconteceu. Cadê a galera? Dá licença, caralho. Sai. Sai que é tudo meu. Skill é tudo minha. Tem cara nas minhas costas. Tem cara aqui. Nossa, ele tava por um tiro. Tô fudido. Tô com 15. Tô com 15. Deu uma disparada boa agora. Tive que try hardar que nem um maluco, mas beleza. Beleza. Isso aqui é pra ser competitivo mesmo. Não é pra ser... Olha, eu já tô me contradizendo aqui. No primeiro... Ó, pra vocês terem noção. Pra vocês terem noção. Tanto que eu sou competitivo nesse treino. Quando eu tava perdendo, eu tava falando assim. Ô, galera. Calma aí, galera. Isso aqui é diversão. Isso aqui é diversão. Agora que eu tô ganhando. Agora eu tô assim, ó. É, vem. Vem, né, try hardeza. Vem. Ai, ai, viu? Mas, ó. Tamo com 17. Eu vou tentar terminar isso aqui bem rápido. Eu nem sei quais são as últimas armas. Eu sei que a última é uma faquinha. 18. Uai, já? Já? Mano, isso aqui vai ser hard, véi. Isso aqui vai ser hard, véi. Ou não. Última. Vral! E vral! Opa, errei. Vou fazer firula. Vou fazer firula. Que vocês sabem que eu gosto de firula. O negócio aqui é, ó. Uh! Ha, ha, ha! Uhul! Bora, galera! Vou até desmutar os caras aqui, ó. Vamos ver o que eles vão falar, ó. Calma, calma. Ó. E aí, galera? Ô, mano. Achei que ia mostrar a final, véi. Esse bagulho mostrou a jogada da partida. Que porra é essa? Que viagem é essa, véi? Entendi nada. Bora, galera. Bora. Bora na tryhardeza de novo. Quero saber. Eu, eu tryhardando, né? Os outros caras podem... Os caras podem jogar de boa. Tem mais uma bala aqui? Boa. Ha, ha! Ha! Ha, ha! Ó. Calma, calma. Vai ter spawn aqui ou não? Esse mapa aqui, me parece que não vai dar muito certo ficar aqui no aberto, né? Olha só. Já rodei meio quilômetro aqui e não agi ninguém. Ou seja... Não, mentira. É só quando for 12 que não vai dar certo. Mas se bem que... Mano, olha isso, véi. Cadê os caras? Todo mundo deitado camperando, né? Certeza. Ah, meu Deus. Agora me spawnaram. Galera! Esse cara tá nessa casa camperando, véi. Nossa, eu vou... Eu só não vou pra lá porque eu spawnei do outro lado. Mas pode ter certeza que quando eu spawnar de lá eu vou atrás desse cara. Não vou, não vou, não vou, não vou perder pra camper. Não vou perder para camper. Mano, eu vou lá é agora. Porque esse cara tá com 6 kills já. Camperando que nem um vagabundo. Não faz isso não, loia. Ô, loia. Você não sabe o que camperar é feio, véi. Você tá camperando no gun game, mano. O cara não saiu. O cara não saiu dessa casa desde o início, mano. O cara com... Mano, desde... O cara tá com 8 kills, mano. Tem outro com 9 agora. E tem um maluco aqui no final do spawn. Mano. Pelo amor... O que é que esses caras sentem, véi? O que é que sentem, véi? Eu não entendo. Vai! Para de camperar nessa merda, mano. Meu Deus. Ô, eu não... Eu nunca vou entender os caras que jogam desse jeito, véi. Na moral. Me explica. Me explica. Sério. Sério. Você gosta de ficar parado? Mano. Num jogo rápido desse. Você gosta de ficar parado? Code não foi feito pra ficar parado. Não foi feito. Ah, mas o playstyle. Que... Foda-se. Foda-se. Não foi feito. Não foi feito. É arcade, mano. É que nem quake. Você vai jogar quake e ficar parado no canto? Você não vai, véi. Então... Não... Ó, não. Para. Só para, tá? Para. É sério. Chega. Chega de campers. Galera, vamos fazer um abaixo-assinado contra os campers. Essa é a solução da camperagem no COD. Sério. Essa é a solução. Agora eu vou camperar aqui. Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver se você vai curtir. Eu espero que tenha uma arma bem chata e os caras fiquem presos, véi. Porque eu já tenho um cara no 15. E na moral. Se eu quiser ganhar essa daqui, eu vou ter que dar uma tryhardada das mais violentas, véi. Mas cara. Tá impossível ganhar isso aqui. Olha... Olha o nível do... Mano. Ah... É um... Ou é um camper ou é outro. Não tem jeito. Aí fica difícil. Mano, você roda o mapa, não acha ninguém. Aí você morre para um cara camperando, véi. Pelo amor de Deus. A outra partida foi boa no mapinha menor. Agora esse mapa maiorzinho aqui... Não deu certo, viu? E eu vou camperar também. Porque vocês não gostam? Vocês não gostam de uma camperagenzinha bem gostosinha? Olha que delícia. Hum... Olha que gostoso. Que delícia de modo, mano. Nossa, eu tô puto, véi. Esse aqui era para ser um dos modos mais rápidos do jogo. Olha o jeito que os caras jogam, véi. Pelo amor de Deus. Já vai voltar alguém aqui nessa casinha, ó. Sai dessa merda, mano. O que vocês sentem? Ó, já fiz duas triple kill aqui, mano. O cara tá na última já. E é esse Loi aí, ó. Se eu for matar esse cara, eu tô fudido. Não mata ele, não. Boa. Nossa, eu nem sei o que tá rolando mais, não. Mas é isso aí. Nem sei que arma que eu tô. Mano, eu não posso deixar esse cara... Ele quer ganhar em mim, véi. Ai, desgraçado! Passou a faca... Desgraçado! Mano. Ai, des... Ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Galera. Sério. Toda vez que vocês forem jogar isso aqui, vocês acharam um camper, passa a faca nele, beleza? Esses dois caras aí estavam camperando nessa casa, ó. Os caras não saíram da casa o jogo inteiro. Gente, não faz isso. Isso estraga o jogo, beleza? É isso. Esse é o vídeo de hoje. Fiquei puto. Não vou fazer mais, não. Depois a gente faz mais um vídeo desse aí de Gangame, se vocês quiserem. Ops. E é nóis, galera. Dá like no vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.